O pessoal que tá lá atrás, no 3, vai levantar a mão e vai vindo de lá pra cá, tá certo? No 3, 1, 2, 3, vem vindo de lá, vem vindo de lá, vem vindo, vem vindo, vem vindo, vem vindo, vem vindo É, já está no fogo, vai no seguinte Vamos fazer o seguinte, agora tira a foto, acelta oficial, eita coisa boa Alguém já vim aqui falar no Chico Camiludo? Eu não sei o que é pra vocês, é um sofaneiro, vem com a régua, nada que toca mesmo como ninguém Tá sempre a palavra, tá sempre a confinou, não já disse Oi, oi Oi O Chico Camiludo, ele só perdeu o pulo de Gonzaga O que? Ele é lá pra cá, ele é todo mundo O que? Eu quero essa funda no match Já se encontra aqui, no meio do povo, a nossa prefeita eleita, o nosso vice-prefeita eleita O que? Muito bem, bagulho só! Sabe o quanto, Chico? Chico, a questão da sua foda... É... A questão da sua foda... A gente daqui a pouquinho vai fazer a sua foda chorar! A gente se mata a sua foda na cabeça! Meu povo, só aqui! Enquanto eles se preparam, vamos bater a mão aqui pra cima, todo mundo! Que problema é das duas! Todo mundo, todo mundo! Desce aí de trás! Vai do mundo! Vai! Chico! 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 Senta aí! Oh! 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 Fortinho pro mundo, mas deixa o presente aí! Oh! Vamos! 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 Vamos!